Ela está na faixa de R$ 590, R$ 450, R$ 480, R$ 540, R$ 490, R$ 590 E a máquina, essa aqui ela vai dar R$ 760 por R$ 430 por R$ 450 Então o custo-benefício dessa máquina é melhor para vocês Pegar uma máquina daquele tamanho não precisa Já tem de vocês, tem transportador de cavalo O comando é o Mitsubishi M80, é um dos mais modernos Ele lê hoje 1.350 blocos na frente Então a leitura dele é fantástica 11.000 RPM, é uma máquina do Taiwan, de primeira linha, guias Hauin Eu tenho máquina dessa trabalhando em empresas grandes aí, que faz autopeças É uma máquina que o custo-benefício, a máquina hoje para R$ 460.000 Uma home hoje desse porte chega a R$ 600.000, e ela é rápida, com avanço de 30 metros por minuto Olha, olha a máquina de quantos? 20 ferramentas 20 ferramentas? 20 ferramentas É uma máquina que ela é compacta, você vê falta aqui o transportador de cavalo Só, já tem refrigeração nos rolamentos, que é o oil pool, que é a geladeira É uma máquina completa, chegar, trabalhar e... é um pouco maior, R$ 850.000, R$ 800.000 por R$ 500.000 Já é uma máquina diferenciada, ela é direct drive, ela não é correia, mas o avanço dela já é 48 metros por minuto Ela dá R$ 800.000 por R$ 500, avanço de 48 metros por minuto É uma máquina precisa Aí vem essa aqui, que é da mesma linha, R$ 1.000 por R$ 500, R$ 10.000 por R$ 50.000 Também é a mesma coisa, R$ 48 metros por minuto de avanço, direct drive É uma máquina de alta precisão Moderna, comando já é SIMS 828 Já é um comando diferenciado Aí você vê essa linha aqui VECER COSMOS É uma máquina feita na Índia Tudo importada? Comando, tudo aqui é importado Mitsubishi M80 Ela não é direct drive, é correia Mas ela vai dar R$ 800 por R$ 500, R$ 10.000 RPM Quanto que sai uma máquina dessa? Essa aqui hoje está na faixa de R$ 490 R$ 1.100 por R$ 600 Aí já é uma máquina maior, né? Também é uma máquina de alta precisão Você vê que é muito bem acabada Ela está na faixa de R$ 590 Então, só recapitulando Essa aqui sai por quanto? R$ 470 Aquela? R$ 480 Aquela outra? R$ 540 Essa? R$ 490 R$ 590 Aqui é um mini centro Mini centro R$ 500 por R$ 300 Uma máquina pequena Para quem quer fazer peças pequenas O sistema dela é de 12 ferramentas O comando dela é o Siemens A máquina para R$ 360.000 Dois anos de garantia É alemã feita na China Mas é alemã Aí vem essa linha Que é uma linha V7 Lite Que é o mesmo corte daquela, né? Só que essa aqui está na faixa de R$ 510 Essa linha que é R$ 1.000 por R$ 500 Que é a linha L, né? Mesma coisa também Só uma máquina que está na faixa de R$ 550.000 Aí já é uma máquina diferente Quem quer peças grandes, né? O portal na realidade Ele existe por isso Porque o transversal Ele tem Quando o cara quer um transversal grande O Y Acima de R$ 700 Vem num portal Eu uso O pórtico, né? É o caso dessa aqui, ó Ela vai dar R$ 1.600 por R$ 1.300 Tá vendo? Então, é uma máquina na faixa de R$ 1.200.000 O cliente importando direto É um dos maiores modelos que tem no Brasil Hoje é essa aqui É uma máquina que já tem os três avanços Sendo que os dois avanços principais É eletromecânico É uma máquina para R$ 180.000 Hoje tem essa aqui É o carro-chefe da BN 30 anos já vendemos essas máquinas aqui Deve ter cerca de 8 mil máquinas no mercado Três avanços também Eletrônicos E um mecânico Já com digital Pinça Mossa R$ 130.000 É uma ISO 40 Aqui é outra ferramenteira Só que essa É com variador mecânico Não é com inversor de frequência Na faixa de R$ 110.000 Torno mecânico de 1 metro Já vem com digital NR12 Placa de 3 De 4 Completo Na faixa de R$ 98.000 Aí você tem aqui um torno mecânico R$ 600.000 R$ 600.000 Uma máquina hoje que está na faixa de R$ 180.000 Furo rápido É uma máquina que auxilia muito quem tem Quem trabalha com eletroerosão Ela já faz o furo em materiais temperados Furo de 0,3 a 3mm Com capilar de latão Preço R$ 105.000 Erosão a fio de molibdênio É uma máquina mais compacta Mais completa 5 eixos Você edita o programa Já tem o software português nela Uma máquina de R$ 240.000 Outra erosão a fio Um pouco inferior a outra máquina Mas também tão boa quanto Na faixa de R$ 185.000 Corte de alta precisão Dá uma precisão de 1 centésimo Também é o software integrado nela 5 eixos 1 centésimo É eletroerosão e penetração Ali é fio Aqui é penetração Aqui é para moldes Então você tem um molde Que é fazer o canto vivo Tem um molde plástico Aí tem um canto vivo Você bota um eletrodo Ela vai fazer o canto vivo Dá o acabamento final Toda ferramentaria tem que ter É uma máquina hoje na faixa de R$ 170.000 Agora a gente vai passar para os grandes né Aqui é centro de usinagem De alta precisão 15.000 RPM Aí já é uma máquina para alta precisão Diferente dos que você viu lá É uma máquina hoje para R$ 700.000 Só que é para ferramentaria que tem alta precisão mesmo Vai concorrer com essas máquinas Mazaque Top Micron Centro de usinagem com 15.000 RPM Alta precisão Para ferramentaria que precisa Dessas máquinas A faixa de R$ 600.000 A faixa de R$ 600.000 O centro de usinagem é 5 eixos É 4 mais 1 Por que 4 mais 1? O 5 eixos geralmente é no cabeçote É o espindo que faz os 5 eixos Essa não Essa não Essa é na mesa É a mesa que vai fazer o Então é 4 mais 1 Uma máquina hoje para quem trabalha para Embraer Peças de alta precisão Embraer, área médica Na faixa de R$ 1.200.000 O cliente importando direto A fio de molibdê Aqui é uma fio de latão Então é alta precisão Lá é centesimal Aqui é milesimal Milesimal? Milesimal É a máquina É uma das máquinas mais modernas do mundo Mais tecnologia do mundo É essa aqui É máquina para 1.200.000 Aquela lá em 180 Aqui é 1.200.000 Só que é máquina para uma Embraer Uma Bosch Só que é uma máquina que No mundo hoje não tem Algo com mais tecnologia A Maquino É uma das maiores fabricantes do mundo É japonesa É uma erosão de penetração Você viu aquela lá que eu te mostrei Só que aqui é uma CNC Você não tem um manipulo Ela mesmo que você programa Ela vai fazer Isso aqui é uma máquina Para o pessoal que precisa também Milésimo Tem que ser essa máquina aqui Uma máquina dessa Está na faixa de 1.100.000 E por aí Também é o que tem de mais moderno no mundo Você deu uma ideia? É a top de linha Isso aqui é uma rótula de joelho Para a área médica Isso, para a área médica É Isso aqui é uma rótula de joelho Só a Maquino Só a Maquino tem máquinas para fazer isso aí Olha os acabamentos Diferença de acabamento Olha aí Isso aí é tudo acabamento em centros de usinagem As vezes você usa erosão para fazer esse acabamento Está vendo lá? Sai brilhando É feito dessa máquina Só ela consegue isso Essas peças aqui são todas feitas nessa máquina? Maquina, tudo na linha da máquina Muito obrigado, Santana Agora sim finalizamos aí Beleza, muito obrigado E com isso finalizamos o encontro aqui na Banner Foi muito bacana Conhecemos bastante coisa Bastante gente Muitas das máquinas aí O Santana explicou todas as máquinas Desde os centros mais simples Até essas erosões de milhões aqui né Então eu espero que vocês tenham gostado também Teve bastante conteúdo Qualquer dúvida que tenha ficado Pode estar deixando aqui nos comentários Não se esqueça de curtir, se inscrever E ativar o sininho para as notificações Muito obrigado, valeu, falou E até o próximo vídeo